É parceiro, tá na linha? Tá feio? Tá feio? Tá feio? Pra que tá tirando? Vou colocar outro. Adivinha qual que eu vou colocar? Liso, minha mãe nem tirou essas toalhas daqui. Que é ruim tirar. Senta aqui que eu te ajudo! Pera aí agora, deixa eu te dar uma cara aqui. Ó o saco! Grita não! Doida! Meu docinho de coco. Essa é juba! O que é isso? O que você quer? O que é? O que é o meu celular? Pagabundo! Toma, deixa eu mexer! Eu tô de tiro! Quer trocar de cabelo comigo? Troca de cabelo comigo! Não, quer trocar de cabelo por quê? Troca! Não! Você tá com uma linha de poça de seta? O que é isso? O que é isso? Ai, vô! Meu pince! Ai! O que vai tirar isso? O que vai tirar isso? O que vai tirar isso? O freio não vai vir, não! Glória a Deus! Terminei! Deu um trabalho, véi! A Vanessa veio aqui, a cunhada da Rosiane! Ai, ela veio... Ela veio aqui e me ajudou a tirar mais os taços do meu cabelo, véi de Deus! Eu fico até com vergonha de aparecer aqui pra vocês, porque eu não sei quem tá me vendo, né? Eu peguei um pote aí pra não poder pintar, porque... Pra quem não sabe, eu vou colocar o cabelo liso pela primeira vez. Vou até gravar um vídeo pra vocês. Eu vou colocar o cabelo liso pela primeira vez e eu tô com medo, tipo assim... De... De ficar feio, hein? Eu ficar, tipo assim... Feio não vai ficar, porque o cabelo é lindo. Eu tô com medo de eu ficar feio com o cabelo liso, porque eu nunca coloquei na minha vida. E... Aí eu decidi gravar, tipo um vlogzinho pra vocês aí. Deu pintando? Deu pintando, não. No caso, deu... Da preparação pra colocar o cabelo, né? Que eu, no caso, tirei. Agora tá sem lavar, eu vou pintar. Eu não sei se pode pintar o cabelo sem lavar, mas eu vou pintar. Minha mãe tá dormindo. Ela que ia pintar pra mim, ia me ajudar a tirar. Só que como ela tá dormindo, aí a Vanessa me ajudou a tirar. Minha avó também tava ajudando, só que meu cabelo tava muito polado. Aí minha avó não tava dando conta. Só que daí ela me ajudou a tirar a Vanessa. E eu vou pintar o cabelo, vou pintar sozinha. A Vanessa falou... Ela deixava pintar pra mim, só que ela foi na casa de almoçar. Então, enquanto isso, eu vou fazendo essa obra de arte. Vou tirar tudo daqui que pode manchar. Porque... Eu tô com a minha de manchar, velho. Eu puxei que eu comprei aqui bonitinho pra manchar meu cabelo. Eu tô com a minha de manchar. Eu já coloquei até essa camisa, velho, aqui. Que no caso eu era nova, eu fui usando ela até ficar velho. E vou pintar. Só tenho que achar o negocinho de pintar mesmo. Eu pinto com a mão. Acho que vai ser melhor pintar com a mão que... Como eu que vou pintar, então vai ficar mais fácil. Aí eu falei pra minha mãe comprar essa tinta aqui. Por que, gente? Eu vou pintar o cabelo. Porque eu tô querendo deixar um disfarce aqui. Além do baby hair, deixar um disfarce pra não aparecer a tela do meu cabelo. Mas mesmo se eu não deixar, um dia eu coloquei numa amiga minha o cabelo liso. Não apareceu. Aí por isso que eu, tipo assim... Eu sempre quis colocar um cabelo liso. Aí eu coloquei o dela, ficou bom? Falei assim, então vou tentar colocar no meu. E o dela, o jeito que eu coloquei, não apareceu a tela. E minha mãe foi me dando as dicas também. E ela também. Então eu juntou as dicas tudo assim. E ver qual o jeito que ia ficar melhor. Coloquei e não apareceu a tela. Ficou tipo assim, igualzinho o cabelo industrial mesmo. E o meu, não sei se eu deixo disfarçado. Tipo, um pedaço do meu cabelo disfarçado. Ou se eu deixo só o baby hair. Só que eu acho que eu bem tô querendo deixar o cabelo disfarçado. Mas eu tô com medo de depois ficar ruim. E não ter salvação mais. Eu tenho que tirar o cabelo pra colocar de novo. Mas qualquer coisa se ficar ruim também vai ter uma parte. Aí eu faço outra trança aqui. Encaixo ela aqui. Minha mãe costura a tela. Acho que eu vou fazer isso mesmo. Pra deixar mais disfarçadinho. Ela comprou essa tinta aqui. Que é da cor do cabelo. E eu vou misturar ela aqui no potinho. Que vai ser mais fácil. Deu pegar. Tem um pouquinho de água aqui dentro desse pote. Que eu passei na água. Nem aqui esse pote mesmo de margarida. Vai ser nele mesmo. Eu gosto de guardar esses potinhos aqui gente. Tem até um aqui ó. De água. Pra me moar o cabelo. Eu vi um troco no tiktok. Que eu vou fazer de novo. Eu fiz na da minha mãe. Pra colocar a tinta. A gente abre aqui ó. A parte. Eu acho que quando eu falo muito. Parece que eu explico, explico. Ninguém entende o que eu falo. O ângulo tá meio ruim. Porque meu saldo tá carregando. Foi aí que tava mexendo nele. Eu briguei com ele gente. Eu fico arrependida depois. Ele quase quebrou meu dedo. Ele chegou. Quando ele tá brincando. Eu ainda entendo. Mas chegou. Puxou esses dois dedos meu aqui ó. Que eu senti minha alma saindo do corpo. Aí eu briguei com ele. Deixei de castigo. Agora ele dormiu. Aí eu fico quase chorando. Vai fazer o que né gente. A gente tem que corrigir desde pequena. Se não depois cresceu acabou. Mas enfim. Vamos lá. O nosso processo. Aí eu sopra aqui ó. Furei aqui. Você sopra. A hora que der certo agora. E sai a tinta tudo. É. Ainda fica um crentiquinho ali. Mas tem que limpar tudo. Só fica mais. Na borda só. Como eu falei pra vocês que eu tô querendo. Que eu tô tentando mais. Pra deixar disfarçado. Eu vou passar só mais na região assim. Contornando o cabelo. Que eu vou deixar. Que eu vou deixar. Ao redor tudo da cabeça. Sem trançar. Cá. Eu quis pegar do creme. Vamos passar aí. Volta de mim né. Só que o que rola. Esse creme que tá aqui é preto. E se eu ficar manchado do creme. Acho que creme não mancha né. Esse aqui ó. Passar pelo menos aqui. Porque vai que alguém vai me dar um. Um cheiro no cangote. Tô com o cangote tudo preto. O cara vai perguntar. Se eu acabei de sair do hospice. Vou passar na cara inteira. Porque tipo assim. Eu vou pintar sozinha né. É meio provável de eu pintar. Minha cara também. Ou tem que ter muita intimidade véi. Eu tô começando a ficar com vergonha de aparecer aqui. Pra vocês assim. Mas qualquer dia eu paro tá gente. Porque. Nossa. É muita vergonha que eu passo aqui. Vou ver que isso é curto aqui. Eu não sei o que. Fico exame. Tô com medo de eu pintar a minha cara. Eu acho que essa tia daqui. Como eu vou pintar sozinha. Meu cabelo tá embaraçado. Acabei de tirar as tranças. Acho que vai dar pra passar só o redor mesmo. Do cabelo. Porque eu tenho que passar no comprimento do redor também. E aqui. Eu. Como se fosse. Como vocês podem ver. Eu tenho pouco cabelo né. Vamos lá. Agora eu vou deixar as duas horas até eu ter a boa vantagem de lavar. Só boa, né, galera?